Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Vocês cobram muito, e vocês têm razão, que eu fale da direção do Grêmio, que eu fale dos erros administrativos daqueles que comandam o Grêmio. E eu tô aqui nesse vídeo fazendo isso. Eu vou falar sobre a direção do Grêmio, vou falar sobre os erros e sobre a omissão de um cara que precisa aparecer e que não tá aparecendo. Eu vou fazer isso nesse vídeo. E o que eu peço pra vocês? Eu peço pra que vocês se inscrevam no canal. Cliquem em inscrever-se aqui embaixo, ativem o sininho de notificação, deixem o like no vídeo. Se vocês não me conhecem, prazer, eu sou Cristiano Oliveira, esse é o meu canal aqui no YouTube, sejam bem-vindos. Inscrevam-se, porque eu quero falar nesse vídeo sobre três nomes. Eu vou falar de Marcos Herrmann, eu vou falar de Denis Abraão e eu vou falar especialmente do presidente Romildo Bolzano Jr. Por quê? E eu vou ser breve e vocês vão entender o que eu vou dizer. O Grêmio tinha na figura de Marcos Herrmann um vice de futebol, o titular, portanto, da pasta mais importante do clube, o futebol, um vice de futebol passivo, um vice de futebol com um discurso depressivo e que fazia o Grêmio ser motivo de chacota por conta das suas frases feitas e idiotas. Aquela coisa de ainda faltam tantas rodadas e o Grêmio teve não sei quantos casos positivados no começo do campeonato e em setembro nós vamos sair do rebaixamento. Aquelas frases patéticas que protagonizavam Marcos Herrmann a toda entrevista coletiva. Pois bem, o Grêmio tira a figura de Marcos Herrmann e coloca a figura de Denis Abraão que tem um discurso absolutamente oposto. Mas não é porque o discurso é oposto que ele passa a ser certo. E aí que tá o grande problema. O Grêmio trocou o pecado, digamos assim, da omissão do Marcos Herrmann ou da passividade do Marcos Herrmann pelas bravatas, pelos discursos também vazios de Denis Abraão. Aquela coisa de eu sou macho, eu não fude de pergunta e eu falo na cara isso não leva ninguém a lugar nenhum. Isso vai ao encontro, digamos assim, daquilo que pensa meia dúzia de torcedores que tem que botar o pé na porta e que tem que roncar grosso. Eu acho muito bonita a teoria. Agora, na prática, eu pergunto pra vocês o que é que mudou? Alguém foi afastado do grupo do Grêmio? Alguém foi incorporado? Mudou alguma coisa? Melhorou alguma coisa? Gente, não melhorou nada. Então o discurso do Denis Abraão é um discurso de que eu sou o cara, eu não fujo de pergunta, eu faço isso, eu faço aquilo. Na prática, Denis Abraão, não mudou rigorosamente nada. Mas eu não quero criticar especificamente nesse caso o Denis Abraão. Por que eu puxei Marcos Herrmann e comparei com o Denis Abraão pra provar que nenhum dos dois funciona? Porque nenhum dos dois está minimamente atualizado com o que é o futebol em 2021. Porque aí nós chegamos em um nome que durante muito tempo ficou escorado no Marcos Herrmann e que agora está escorado no Denis Abraão. É muito fácil lanhar o Wagner Mancini, é muito fácil lanhar o Denis Abraão. Não que eles não mereçam. Eles merecem sim as críticas que recebem. E eu não tiro uma vírgula e não tiro o direito de ninguém fazer críticas fortes ao Wagner Mancini, ao grupo de jogadores, ao Denis Abraão, ao Filipão, ao Thiago Nunes, ao Renato, ao... como é o nome do outro vice? Paulo Luz. Todos esses caras merecem ser criticados e todos eles têm a sua parcela de responsabilidade grande pelo rebaixamento do Grêmio. Só que acima deles todos, uma parcela maior do que eles todos juntos, está o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Um presidente omisso, um presidente que não aparece, um presidente que durante muito tempo ficou escorado atrás das bobagens que dizia o Marcos Herrmann. É claro, o Marcos Herrmann aparecia, falava meia dúzia de porcarias e pau no Marcos Herrmann. Ninguém lembrava do presidente. Agora chega o Denis Abraão, fala meia dúzia de bravatas vazias que não enganam a ninguém. Lenha no Denis Abraão. Não é que não tenha que criticar o Denis, não é isso. Mas vamos lembrar que o Denis está aparecendo porque o cara que está acima dele, que é o presidente, resolveu sumir. E isso é absolutamente grave. Sabe por quê? Porque nós conhecemos o suficiente o presidente Romildo Bolzan Júnior para lembrar que na era vitoriosa do Grêmio, Copa do Brasil 16, Libertadores 17, Recopa 18, Campeonatos Gaúchos em sequência, na era das conquistas, o presidente era presença diária nos canais de YouTube, nas emissoras de rádio, nas emissoras de televisão. Ele dava 300 entrevistas por semana. E agora que o jogo virou, que o momento está ruim, o presidente desapareceu. Não pode. Não pode. Ou você aparece sempre, na boa e na ruim, ou você é um cara de bastidor, sempre, na boa e na ruim. Mostrar a cara na vitória e se esconder atrás da mesa com aquilo na mão, como diria a música do Legião Urbana, na derrota? Aí não, parceiro. Aí tem coisa errada. Omissão é a palavra-chave que representa Romildo Bolzan Júnior nesse ano trágico, ridículo, de 2021, que o Grêmio está protagonizando. Rádio Bolzan Júnior